Fala galera, aqui eu volto com mais um vídeo de Last Day. Galerinha, galerinha, vocês estão vendo esta imagem aí, né, que eu divulguei, se eu não me engano, não sei se foi ontem ou anteontem que saiu, né, eu divulguei, né, que ele estava, a Kefi, né, criadora de Last Day, estava fazendo uma graça ali, né, para a gente descobrir quem que era, e era este camarada, galera, isto mesmo. E acabou de sair a atualização que chega ele, tá, uma coisa muito importante, tá, sempre que sai a atualização, eu recebo muitos comentários de pessoas falando, a atualização não saiu para mim, tá, muitas pessoas estão acostumados, principalmente na Android, ir ali na Google Play e ver quais atualizações de aplicativos estão disponíveis, E dependendo se o aplicativo acabou de liberar a atualização ou de algum problema que pode ter dado, ele não aparece na lista, isso não acontece só com o Last Day, acontece com muitos aplicativos, tá. Então, para você acontecer isso com você, para você atualizar, você tem que entrar direto lá no Last Day da Google Play, então eu vou deixar o link na descrição, então na descrição deste vídeo vai ter o link lá, link da atualização, qual que é o número dela? Atualização 1.22.0, tá, você entra nesse link aí, aqui vai estar para o nosso site loucura, game.com.br, e lá vai ter link de atualização tanto do Android quanto da iOS, tá, ambos ali, um na Google Play e outro na Apple Store, tá, então não é link de fora, é download de fora, é download da própria plataforma do seu celular, então acesse na descrição para você atualizar, belezinha? O que é que vamos ter aqui, galera, de atualização? Vai chegar, galera, umas caçadas, tá, vamos ter um tipo de caçadas aí, tá, parece que vai ser bem interessante aí, né, vamos ver. O que é que acontece? Este camarada aqui, né, que eles deram o nome, o nome dele aqui, o nome dele, pelo menos no site, tá, da Kefi, do Last Day, é ganancioso, né, é este zumbizão muito louco, tá, e fala, galera, que vai rolar um arco-íris, né, então a gente vai ter um arco-íris, né, porque é aquilo que eu falei, ele é um duende que tem um arco-íris e tem um tesouro no fim do arco-íris, né, então eles falam que no mapa vai aparecer um arco-íris, diz que é um evento não muito tradicional, né, é uma coisa que acontece no mundo do Last Day, você vê arco-íris, e se você vê um arco-íris, é para você ir até o final dele, né, então provavelmente vai aparecer algum evento, alguma localidade no mapa, um desenho de arco-íris, e a gente vai entrar lá e vai ter a caçada deste camarada aqui, diz que ele anda com muitas tampinhas, essas tampinhas aqui, ó, do caçanique, né, diz que ele anda com muitas tampinhas, né, e se a gente completar essa caçada e pegar ele, a gente vai ganhar essas tampinhas, e eles ainda brincam que falam que ele não conseguiu essas tampinhas de forma certa, tá, então, é, a gente pode usar as tampinhas de boa, que a gente não vai estar, é, roubando dele, né, a gente vai estar recuperando aí de volta, então a gente pode estar usando essas tampinhas aí no caçanique de boa, de boa, tá, esta caçada, galera, vai começar no dia 17, e vai até o dia 22 de março desse mês, né, março aí de 2024, 24, e aqui tem outra fotinha dele aí, ó, ó, que bicho doido, que bicho doido, e uma coisa aqui, galera, olha essa imagem, olha essa imagem, uma imagem muito bonita, tá, você tem uma coisa que os criadores do Last Days fazem top, é a imagem de divulgação e trailer das atualizações, eu acho muito, olha que imagem bonitona, evento de Páscoa, e olha essa máquina de cenoura, que da hora, galera, né, e eles estão falando que vai ter um camarada fantasiado na nossa base, que vai nos dar missões de caça aos ovos, tá, em determinada localidade, com zumbis muito louco, né, só que às vezes a gente ganhar doce, a gente vai ganhar coisas mais práticas, segundo eles, a gente vai ganhar aqui, ó, é, armas, equipamentos, plantas, e até mesmo manequim, pra quem não tem manequim, vai ser uma boa oportunidade, o evento, galera, de caça aos coelhos da Páscoa, vai acontecer, vai começar no dia 29 de março, vai até 3 de abril aí de 2024. Então, galera, como eu falei com vocês, a atualização já está disponível, acesse o link que está na descrição desse vídeo, atualização 1.22.0, tá, aquilo que eu falei com vocês está descrito aqui, é, nesse texto aqui, né, e que com a data, né, também, né, e uma coisa aqui, ó, ó, outras coisas, certas missões do caminho de sobrevivente foram corrigidas, né, pra quem estava tendo algum tipo de erro aí, ó, provavelmente deve ter sido corrigido aqui. Adicionamos um destaque em locais de certas missões, então, novamente, aí, alguma coisa relacionada a, provavelmente, o caminho de sobrevivente, olha que da hora, o projeto da bancada de armeiro foi alterado, eu espero muito que tenha voltado aquela parada que a gente consegue ver as armas alteradas, vou até ver isso agora, tá, vários outros erros foram corrigidos, tá, então, atualização 1.22.0 aí, né, foi aí, galerinha, atualizada, tá, lembrando, né, atualização está disponível, você pode atualizar, só que o primeiro evento começa no dia 17 e o outro no dia 29, tá, então, é, a gente atualiza pra deixar atualizado, porque na hora que vem o evento aí, é só sentar e jogar, ou em pé, ou deitado, ou qualquer jeito, né, vamos ver se ele aparece aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui tá falando dia 16, tá, mas é no dia 17, né, ó, pelo menos é o que tá falando ali na divulgação. Ah, galera, o Kassanik aqui, ó, quebrado, é um item decorativo, né, então, aquela imagem que eu mostrei pra vocês é um item decorativo, né, então, a gente deve usar as tampinhas realmente no Kassanik lá do posto de gasolina, ó, duas carteiras roxas, hein, que sensacional, isso é muito top, né, e o do Kassanik do ovo não aparece, né, porque isso vai ter dia 20 e a caçada do ovo aqui é do dia 29, tá, vamos entrar aqui, galera, pra ver se mudou alguma coisa na bancada de armeiro. Então, galera, eu tô indo aqui pra bancada de armeiro, ah, e uma coisa aqui que eu tô vendo agora, o desenho da cenoura mudou, olha só que bonito que ficou, caraca, ela ficou bem mais bonita, tá, a textura aqui, o desenho ficou bem mais da hora, eu não consigo nem lembrar como que era antes, depois eu vou abrir minha conta do zero porque eu não atualizei lá ainda e vou comparar, ficou muito bonito. Ah, peraí, ah, a bancada de armeiro mudou o visual dela, né, mudou o visual dela, então, acho que agora ela tá ocupando só dois lugares, a vez de três, a vez de quatro, ah, galera, agora ela ocupa só dois lugares, porque o que acontece? Pra quem não se lembra, o jeito que a gente mexia na bancada de armeiro era diferente, ela tinha essa parte daqui e aqui ela fazia a volta e aqui tinha uma outra coisa, a gente mexia aqui e aqui, aí mudou só pra cá, né, e agora ela tá aí ocupando só dois espaços, né, que interessante, né, bom aí pra caber, ó, agora ela fica desta forma aí, ó, só que eu não vou deixar ela assim, vou deixar ela desse jeito aqui, ó, beleza, 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 vamos ver se aqui dentro que é o importante se mudou, fala que deu, fala que deu, ah, galera, não, peraí, não, esse é o que eu tenho, quero ver, ah, galera, ó, não, não deixa eu ver, peraí, deixa eu sair aqui, ó, porque como que era antes, tá, você clicava numa modificação que você não tinha, igual essa, se eu clicar aqui, ó, a gente conseguia ver os atributos que aumentavam e subiam dessa modificação, né, aí a gente podia ver se ela era boa ou não pra gente fazer, mas agora não, né, eu consigo ver só das modificações que eu tenho, né, as que eu não tenho, não pode, né, então isso aqui que ele tinha que ter voltado antes, né, sacanagem, sacanagem, então, galerinha, fique ligado aí que quando sair, é, os eventos da atualização eu vou trazer aí pra vocês, então, muito obrigado, eu sou o Balto, te vejo a gente no próximo. Peraí, eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, Kaoi é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso, e se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais, também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera, convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro... Não, peraí, apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão... E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos, estão embaixo na descrição. E aí E aí Tchau.